Kim Joio, Kim Joio, Kim João. Tem sempre alguém me olhando, ave. Que que é? Eu tô cagado? Ai, música chata. Bota essa aqui, ó. Essa aqui é. Bem melhor, né? Não pode... Ah. Não pode... Mas não dá pra tirar foto de nada nessa merda. Menina, eu conheço um Kim também. Kim Kardashian. Mas toda vez cai energia. Não pode ser crente. Você ouviu isso, amiga? Tá repreendido, satanás! Sabe de Jesus tem poder por todas as... Não vou nem perguntar. Tem K-pop aqui? Uau, parece não, que já quero ir. Valeu, super bem, tá aí, já não. Como é que é que fala o nome dele? Kim Joio. Alô, escritório da Olivia Rogério. Rodrigo, com quem eu faço... Não, menina, ninguém quer fazer móvel aqui, não. Ai, eu tinha entendido Sabrina Carpinteira. Ai, que loucura. Então, eu falei que podia... Ai, que susto! Peraí, moço. Chegou o boleto do Detran aqui. Você ainda não terminou de tirar a carta? Ai, menina, eu tô chorando. Eu nunca nem fui traído. Nunca nem namorei. A sua mãe chegou! Oi, Taylor, tudo bem? E aí, vamos regravar o Reputation? Porque esses adesivos que ela tirou a foto, eu fui comprar lá em São Paulo. Miné, F25 e Braz. E nada de achar o adesivo dessa menina. Aleluia, arrependiei! Tá namorando? Pois termina logo pra você fazer outro álbum. Você não vem atrasar meu décimo terceiro, não, que agora você tá rica, viu? Parece a minha família. Moço, tem piranha aqui no zoológico? Não? Aí, amiga, pra você aqui, ó. Gente, olha as cobras. Parece um povinho que tem no TikTok. Esse é o leão da tribo de Judá. Ô, glória! Devolve a minha mochila, ô, moço! Além de servir como mecanismo de defesa, ele também usa isso na dança do acasalamento. Não, eu li aquilo, não sabia disso, não. A minha mãe, nada! A sua mãe, que é aquele ali. Para de... Olha o tamanho do chifre desse bicho! Ai, é um espelho. Nada veio! Gente, eu soltei os elefantes! Ai, meu Deus! Sai pra frente! Ai, gente, zoológico, que saco! Você não estrala esse pescoço. Você quer morrer? Você quer morrer? Estrala mais! Carlos, arruma a postura. Dá o pescoço aqui. Toda vez que você vem aqui, eu lembro daquela música. Solta o ar devagarinho. Ai, que sabor! A senhora possui alguma ave em casa? É que eu achei um bico de papagaio. Você que tá vendo esse vídeo aí? Arruma essa postura! Olha, toda largada! Você arruma aí, minha filha! Pronto, pode continuar o vídeo. É lógico que você vai sentir dor nas costas, minha filha. Você vai dormir toda assim. De 1 a 10, quanto que é essa dor? Assim, como se fosse uma pontada, sabe? Sei, aqui, né, aqui embaixo. Se a sua coluna falasse, o que ela diria? Ah, tá. Socorro. Massagista é outro lugar. Você não me irrita. Não! Eu não tenho cárcere, que inferno! Quando jogo zero, todo mundo tem que me fazer um pix. Honestidade é tudo, gente. Falar pra vocês... Foi três rodadas. Como que você já bateu o Uno? Tem carta aí no boga. Vira! Gente, olha aquilo ali! Aquela nojenta, pafuda de tudo que eu não vou falar pra... O que foi, gente? Porque todo mundo ficou quieto. Ah, não vou comprar não! Não sabia que tinha que ficar quieto. Vai, me bloqueia de novo pra você ver. Tem merda aqui? Você perdeu alguma coisa aqui no meu baralho? Uno! É o poder. Aceita porque... Eu te odeio! Você é um lixo! Mas... Acabou? Ai, amigo, eu te amo. Vamos tomar um suco? Comprar quatro. Comprar seis. Comprar oito. Dezesseis. Trênda e dois. Nove, 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 nove. Nove! Cadê a merda do ouro? Mas tudo eles levam no pé da letra. O infeliz não é isso não. Arrita, arrita, arrita. Reparação histórica. Cala a boca. E daí que quase dominou o mundo inteiro? Hoje em dia tem o tamanho do meu bairro lá em São Paulo. Eu não vou discutir com gente que perdeu o caminho no Praíndia. Desculpa. Já comi o bacalhau sim. Lá no Habibs eles dão umas porções. Gente, é um país lindo, maravilhoso. Mas não tem a carreta furacão. Sabe? Tá faltando. Eu fui na guerra dos memes de Brasil e Portugal, você lembra? Inclusive a gente ganhou. O que que é gajo? Tá engasgando. O que que é giro? Tá girando. O português brasileiro é muito diferente quando falamos de cultura. Olha, imitei bem, né? Quem vê até. Tá vendo essas construção aqui de madeira? Pau Brasil. Com 1 euro eu comprei quase o mercado todo. Me desculpa, mas eu vou ter que falar, cara. O Bolsonaro na prisão. É o que eu quero ver. É sim, gente. Vocês me desculpam. Botar o capacete. Gente, é só uma cor. Pelo amor de Deus. Viu? Cadê o Bolsonaro? Que eu vou derrubar ele. Que eu vou dar um oi pra ele. Está doida, mulher. Quase que me derrubou. Eu só vim porque falaram que eu podia levar a moto pra casa. Se não, né? Vamos botar uma música, gente. Vai dar VD. Vai dar VD. Foi mal. Continua. Você bateu a moto. Ela está um pouco rachadinha. Ai, meu celular está tocando. Fala, Lulu. Estou espionando direitinho, sim. Acho que eu vou pintar minha moto de laranja. Vou furar os pneus daquele velho. E eu quero ver. Eu quero ver. Ai. Meti a cara aqui no chão, gente. Ai. Tanto lugar pra me trazer, Clayton e Xandão. Vocês vieram me trazer aqui embaixo da terra. Tá gritando por quê? Vamos, amiga. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Tô tocando essa água, gente. É do xixi do povo lá de cima. Tem alguém aí? Não tem que gritar, não. Ai, que susto. Achei que tinha. Esse esqueleto está melhor que eu. Isso é uma festa clandestina? Vamos lá. Deus me defenderá. Gente, acabou a força. Vocês sabem que agora que o capeta vai aparecer, né? Não. Ai, eu falei, eu falei. Tem nem sinal. Como que faz o story? Ai. What the hell are you talking about? Cor, orange. Comida, orange juice. Série, oranges, Daniel Black. Stop. Eu aprendi a fazer planilha no Excel. Aqui. Cor com C. Cut to blaries. Cut to blaries, gente. É tipo um tom. Cut to blaries, existe. Cut to blaries. Cut to blaries. J, K, L, P, T, Q, R. Qual que é a ordem? Não, vou aceitar. Não estou nem aí. Não, vale. Isso aqui um dia ainda vai separar nossa amizade, cara. Vai, cinco. Vai, cinco. Tá, três. Vai, três. Mas vocês são chatas, hein? Memes com R. Ruplé, ruplé. É, gente. Da Carol com K. Ruplé, ruplé. Objeto com T. Panela. Onde está o T? Na tampa. Mas já deu stop. Eu ainda estou no nome. Por que laranja se chama laranja e o limão não se chama verde? Stop. Passou. Já dirigiu o carro antes? Não? Que bom. Porque você não é habilitada. Então seria um crime, né? A lombada. Eu falei para ela ir devagar. Não, pode ir com... Vai com... Calma, não precisa... Você passou mesmo no psicotécnico. Você tem... Me traz um comprovante? Para quem atropelou duas pessoas ontem, derrubar um cone hoje é um progresso. Desligue essa merda. Passei? Passei? Passou! Toma aqui. Está precisando mais que eu. Bate a porta do carro assim de novo para você ver. Pare! É pare! Ai, nossa, que estais no céu. Não me enrola. Não me enrola. Você trouxe isso aqui por quê? Esses aviões tudo sujo lá. Peraí, gente. Peraí. Peraí! Ó, está branco. Quando eu esfrego aqui, se der azul, é porque é droga. E aí? Hi, welcome to Brazil, menina. Where... Where de onde você veio from? Estados Unidos, United, come to Brazil. Yeah. 23 quilos não é 23 e 100. É 23. Tira aí alguma coisa dessa mala. Peraí. Você está me zoando? Eu já te expliquei três vezes como faz o check-in. Não seja burro. Um café e uma água? Tá. 500 reais. Fiquei sabendo de uma fofoca do povo da Latam, menina. Ó, ó. Nós fizemos o mundo. Ah. Graças a Deus. Eu tenho nome, merda. Não é filho do pastor. Ah, isso é filho do pastor. Eu tenho nome. Quando que eu vou virar pastor, nunca, né? Que daí é meu pai, não sou eu. Ah, como é merda, eu não posso fazer nada também. Não, eu não quero casar com a sua filha. Eu nem te conheço. Ah, agora que eu fiz amizade com o pessoal, nós vamos se mudar de novo. Não, 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 não. Não, 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 não. Chega da raiva. Tá falando de mim. Então, irmão, pelo amor de Deus. Quem que construiu a Arca de Noé? Ah, o Noé, é verdade. Ele é pastor, ele sabe tudo. Obrigado. Mas como você achava que eu era mentido? Nunca nem viu falar comigo? Duas horas que o culto acabou e eu aqui ainda. Ai, que fome. Vamos logo, pai. Meu pai não é ladrão. Você acha que se ele roubasse eu estava com esse celular aqui? Eu estava com um iPhone 12. Eu não sabia que eu era Jesus para ser santo o tempo todo. O que é que tem minha roupa? Ai, gente, eu vou dar na cara dela. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Só com a escola eu já vim aqui umas 10 vezes. Demora para abrir esse portão? Ai, abriu. Vamos, gente, vamos. Corre para chegar primeiro na fila da Montanha Russa de Madeira. Já começou a hora do horror? Ai, é um espelho. Acabei de andar na Montezum. Acho que eu quebrei a coluna. Dá licença que eu sou VIP. Gente, eu amo a Vurang. Bom dia, viva um dia feliz. Gente, toque o dia inteiro. A gente decora. Que país é esse? Eu tenho mais medo daquele brinquedo lá que tem os bonequinhos, sabe? O Castel de Lendas, do que dos monstros. Eu sempre quis pular nesse radical, hein? Mas muito caro. Morro de medo do Evolution. Vai vocês, eu vou para o Rio Bravo. Eu sempre quis ir nesse brinquedo, mas toda vez está fechado. Don't be tired. Don't be tired. Primeira vez aqui? Não. 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 Não.